Acompanhe a partir de agora pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema diferente, um tema que dá a oportunidade de ser discutido por autoridades, por jornalistas, enfim, por pessoas que entendem deste tema. O nosso tema de hoje é o idoso. Será que o idoso tem condições, recebe um tratamento condigno em função de tudo aquilo que ele já fez? Será que o idoso de Santa Catarina é bem cuidado, é bem tratado, independente da atenção que ele já merece por parte da família? Eu vou conversar com Vilmar da Silveira, ele é presidente do Conselho Estadual dos Idosos aqui de Santa Catarina. E logo em seguida, depois da reportagem da Fernanda Fontoura, vou fazer algumas perguntas para o Vilmar. Mas vamos ver o que a Fernanda Fontoura conseguiu levantar sobre esse tema. Idosos em Santa Catarina, eles são aproveitados? Eles existem? Foi-se o tempo em que a velhice vinha acompanhada de tristeza e do ócio. Cada vez mais a chamada melhor idade caminha lado a lado com a alegria e com a disposição. E a disposição é tanta que para alguns a fase não combina com a aposentadoria. Santa Catarina possui mais de um milhão e meio de pessoas com mais de 50 anos de idade, o que equivale a 24% da população. No mercado de trabalho, elas representam 18% dos trabalhadores. Uma parcela tímida, mas que vem se destacando pelo seu comprometimento. Aos 65 anos, seu Raimundo trabalha acelerado, faz tudo com perfeição e se orgulha de ser um funcionário exemplar. Nunca faltou ao trabalho e sempre foi pontual. Desde menino, né? Sempre tive esse meu jeito, minha atividade sempre extrovertida, muito assim, com força física também, com saúde. Isso aí dá uma soma, é muito bom. Mesmo aposentado, Jaromir não quis mudar seu ritmo de vida. Com os filhos já criados e com a vida financeira estabilizada, o técnico em manutenção continua trabalhando por prazer. Eu vi que eu tinha saúde e ansiedade e me deixava assim um pouco coisa, então eu também não fui atrás, isso aí apareceu assim, me chamaram para trabalhar e eu vim assim, por intermédio de outras pessoas, entende? Aí comecei a trabalhar e estou aqui até hoje. E não é só pelo comprometimento. Essa turminha que já passou dos 50 vem se destacando em vários quesitos quando o assunto é trabalho. As pessoas acima de 50 anos são pessoas que trabalham porque eles precisam aumentar sua renda, eles são pessoas mais comprometidas, eles têm melhores ideias, eles são pessoas que não faltam, são pessoas que realmente produzem muito e bem, atendem melhor, são pessoas assim, voltadas para o trabalho. Só que quem contrata nem sempre abre oportunidade para quem já não é mais tão jovem. Eva sentiu na pele esse preconceito. Aos 51 anos, teve dificuldade de arrumar emprego. No que vão olhar a tua idade no currículo, elas nem pensam duas vezes, é lógico que elas não chamam. Mas eu penso o seguinte, se elas pensassem diferente, ao invés delas olharem a idade, elas chamarem a pessoa para fazer uma entrevista pessoalmente, elas vão ver que a idade não tem nada a ver com o valor que a pessoa tem. Porque eu acho assim, eu com a minha idade hoje, eu tenho muito mais disposição para trabalhar, eu tenho muito mais capacidade e assim, vontade. Porque nós, na nossa idade, nós queremos provar que nós podemos tanto quanto um jovem de 17, 18 anos. De acordo com o CINE, Sistema Nacional de Empregos, em Santa Catarina, a taxa de ocupação de pessoas com idades entre 50 e 59 anos é de 63%. Acima dos 60 anos, esse número cai para 21%. Ou seja, depois dos 60, é ainda mais difícil conseguir uma oportunidade. A gente procura orientar os empregadores que não tenham preconceito, porque os trabalhadores idosos, eles têm muito mais facilidade em permanecer no emprego. A taxa de rotatividade deles é muito mais baixa que nos jovens. Wilson espera trabalhar ainda por muitos e muitos anos. É esta rotina que lhe traz motivação. A alegria, né? Voltar a trabalhar, que eu, para mim, não tenho aquele ditado, ah, não, estou velho, não posso trabalhar. Vou trabalhar até o dia que eu puder. Para mim, é um orgulho de trabalhar. Vilmar, obrigado por atender o nosso convite. E me diga, quando é que foi criado o Conselho do Idoso de Santa Catarina? O Conselho do Idoso, ele foi criado em 25 de setembro de 1990. E quando ainda naquele tempo, era que se comemorava no mês de setembro, no dia 27 de setembro, esse mês era todo dedicado ao idoso. Então, o mês de setembro era todo comemorativo ao idoso. Mas depois da aprovação, ele foi instituído, então, no dia 25 de setembro de 1990. É porque o mês todo é demais para o idoso, né? O idoso tem que trabalhar. Bom, agora vamos falar daquilo que é o tema principal do nosso programa. Já temos o Conselho, isso é muito importante. O Conselho é respeitado? O Conselho está se fazendo respeitar. Ao longo desses 20 anos, o Conselho tem sido visto e a gente que agora, com a nova gestão, a gente está tentando fortalecer mais ainda para dar visão para a sociedade que existe um Conselho, que existe alguém que está por trás do idoso, que está observando as ações governamentais e não governamentais, para inserir o idoso novamente no mercado de trabalho, para que ele não fique ocioso, para que ele não se ache banido ou inútil da sociedade. E aí vai ficar doente, pode ter certeza. Vai ficar doente. Então, o que o Conselho tem feito? O Conselho tem feito valer o que prestitua no capítulo 6º do Código do Idoso, que é onde o idoso tem o direito ao exercício da atividade profissional, dentro das suas limitações físicas, intelectuais e psíquicas. na admissão do idoso, em qualquer trabalho ou emprego, vetada a discriminação, porque você é idoso, você não pode não. A lei faculta que ele pode sim e deve ser respeitado. Foi o que aquela senhora falou, né? Foi o que aquela senhora falou. Então, veja bem, hoje os empresários ainda têm essa visão de que o idoso, ele não é mais útil. Mas a nova sociedade, a nova sociedade, já está começando a quebrar esses paradigmas. Já estão vendo que o idoso é importante. Que ele, com o conhecimento que ele tem, como dizer, o conhecimento do meu pai, o conhecimento da minha mãe, eles são muito válidos hoje para a juventude ainda. Eu ainda estou aprendendo, eu tenho 50 anos, mas eu aprendo ainda com o meu pai, que tem 83 anos. E ele tem uma vida ativa. Meu pai é aqui da ilha, é manezinho, como se diz, e ele faz a sua tarrafa. Ele viaja para Joinville para visitar a minha mãe, que ela é uma senhora já também de idade, cuidado pela minha outra irmã que mora em Joinville. Então, ele não está, ele faz as coisas dele bancárias. Olha aí. Então, sozinho. Com 83 anos. Com 83 anos. Então, as pessoas, a sociedade tem que começar a ver o idoso com outra visão. Uma visão de aproveitamento, de aprendizado. Porque quem nunca aprendeu como pai de agente? Todos nós. Então, como é que é usado, as empresas usam ou podem usar esse critério para contratar ou não contratar o idoso? O que diz a lei? A lei diz o seguinte, parágrafo único do artigo 27 do Código do Estatuto do Idoso. O primeiro critério de desempate em concurso será a idade, dando-se preferência de idade mais elevada. Então, não é a idade mais nova, é a idade mais elevada. E o que tem feito o poder público? O poder público tem estimulado programas de profissionalização especializada para esse segmento dos idosos, aproveitando o potencial que eles têm, as habilidades para atividades regulares, a experiência que ninguém tira. Isso aí, o aprendizado, você nunca, ninguém pode tirar de você. Pode tirar seu relógio, sua carteira, mas o teu conhecimento, o que está dentro do teu cérebro, isso ninguém vai poder roubar. O empresário como um todo, você disse no começo da entrevista, o empresário está mudando o critério dele. Tem alguns empresários já voltados a atender também pessoas com deficiência e pessoas com mais idade, passou dos 60 anos. O empresário está sentindo que vale a pena investir nesse setor? Está, está começando a observar. Quer ver? Por quê? O envelhecimento global é um processo que está ocorrendo sem precedentes. Não é uma crise o envelhecimento. Não, não é uma crise. E o empresário, o Brasil ainda tem que quebrar esse paradigma, e muitos já estão quebrando, como nós vimos ali na reportagem, que o idoso está descartado. Mas o empresário já está vendo de outra maneira, que ele já está aproveitando que aquele idoso, ele é mais responsável, ele é mais pontual, ele é mais cuidadoso. Então, as empresas já estão formulando uma outra diretriz para aproveitar o trabalho do idoso. E eu vou acrescentar, a rotatividade do idoso é muito menor perto do jovem. Muito menor perto do jovem. Por quê? Porque o idoso, além dele se comprometer e ter uma responsabilidade maior, ele não vai para as baladas. É certeza que no dia seguinte ele vai trabalhar. É certeza que no outro dia ele vai trabalhar. Ele é cuidadoso, ele é zeloso, como a gente viu ali ainda pouco na matéria. Então, ele é uma pessoa extremamente útil para a sociedade. Ele veste a camisa da empresa. Ele veste a camisa da empresa. Então, o que o conselho vem fazendo? O conselho vem estimulando esse tipo de trabalho. O conselho faz contato com as empresas? Faz contato com as empresas. Ainda agora nós estamos montando uma cartilha que está sendo elaborada pelo conselho para a montagem dos conselhos municipais do idoso, que tem muitos municípios de Santa Catarina que ainda não os tem. Então, é interessante que os as prefeituras se atentassem para isso, porque é uma coisa muito importante e desonera o Estado quando a pessoa trabalha. A pessoa se sente mais valorizada. Ela não fica doente constantemente, mas ela se sente útil, ela se sente feliz. E quando a pessoa é feliz, ela não fica doente. Eu me lembro quando eu era jovem, quando se falava em 50, 60 anos, era uma extravagância. O cara foi até 50, 60. Hoje você vai a 80 tranquilamente. A longevidade mudou os números da longevidade no Brasil. Claro que nós temos que ter duas realidades. Norte e Nordeste é uma realidade e Sul do Brasil é outra realidade. Mas hoje você fala com 80 tranquilamente. Você tem isso como comprovante dentro do conselho? Temos comprovante dentro do conselho. Os dados mostram que há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, a idade da pessoa era até 47 anos. Lembras muito bem. E hoje a idade média calculada pelo IBGE é de 71 anos. Mas veja bem que está se ultrapassando já esses 71 anos. Já, já. Tranquilo. Então tem pessoas de 71 anos, 81 anos que estão ativos. Ó, vamos tirar, por exemplo, como a gente pode ver isso assim de um modo mais simples. Vamos acompanhar um pouquinho as nossas regiões de pesca aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, né? Os locais. Vamos supor, Barra da Lagoa, Lagoa, Pantano do Sul, Campeche. Já viram quem está dentro daqueles barros? São os idosos. São os idosos. Ensinando quem? Os novos, os netos, os filhos. E aí vale, principalmente em uma área que é arriscada ao mar, vale a experiência. E o mar, nós já voltamos para conversar novamente sobre esse tema. O idoso, ele está sendo aproveitado como deve ser aproveitado. O Vilmar, inclusive, mencionou que a média agora quase chega a 72 anos. Mas isso já é coisa ultrapassada. Mas eu repito, nós temos duas realidades no Brasil. A longevidade no norte e nordeste do país é uma, em função da própria qualidade de vida, a qualidade econômica daquela região. Mas Minas Gerais para baixo e principalmente nos três estados do sul, a realidade é outra. No Espaço Cidadão, vamos voltar em seguida abordando este tema. O idoso tem uma vida digna nos dias de hoje? Começa aqui o segundo bloco do programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, o idoso. O idoso é aproveitado em Santa Catarina ou as pessoas que chegam a 55, 60 anos já são simplesmente descartadas? Será que o empresariado está interessado nessa mão de obra altamente especializada ou ele só quer o jovem? E o salário que é pago? Tudo isso nós vamos discutir em seguida com o Vilmar aqui, mas agora vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura. Nosso tema de hoje, idoso. Antigamente as moças falavam com os namorados através de cartas. Aos 77 anos de idade, hoje a Adele está realizando um grande sonho. Eu estou aprendendo a ler, escrever, porque me trouxe para o neto, sabe o que foi? Eu queria, eu tinha um sonho de escrever um livro. E quem duvida que este outro objetivo possa ser alcançado? Para quem teve uma infância difícil, qualquer obstáculo é pequeno e nunca é tarde para enfrentá-lo. Dizem terceira idade, né? Porque o ano passou, mas as coisas não passam, a gente não quiser que passe. A gente pode sempre ficar querendo buscar mais, fazer mais, achar mais, ensinar mais, aprender mais com os outros, né? É muito bom, eu gosto, eu vivo, sabe? Graças ao trabalho do NET, o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC, o sonho de outros idosos também está sendo realizado. Há 30 anos, o Núcleo desenvolve trabalhos acerca do envelhecimento humano. Então, através dos estudos, das pesquisas, das atividades que nós desenvolvemos aqui no NET, nós acreditamos que estamos contribuindo para que o conhecimento acerca do processo de envelhecimento humano seja aprimorado, melhorado, né? E que as pessoas também percebam o que é envelhecer na nossa sociedade, como envelhecer de uma forma mais ativa, mais saudável, mais cidadã e, sobretudo, com dignidade. São oferecidos cursos, atividades e projetos para que os idosos possam ser inseridos na comunidade. O objetivo do NET é acabar com preconceitos. Felice não é sinônimo de inatividade. Para esta turminha, o momento é de descobertas e novos desafios. É muito legal, porque a gente vê assim, que quando um consegue aprender um pouquinho, eles já tentam ajudar o outro, mas existem também aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, que demoram mais, mas mesmo assim a gente sempre está procurando auxiliar e procurar trazer todo mundo no conjunto. Seu Darcy nunca teve oportunidade de ir à escola. Hoje se sente realizado e ainda mais jovem do que nunca. Depois de 60 anos, eu achei que eu tinha que procurar um NET para mim aprender a escrever e a ler, né? Porque eu sempre sabia escrever o meu nome e do meu pai. Isso aí eu sempre, desde pequeno, eu nunca esqueci, né? A única coisa, eu sabia a letra, o A, o que era A, o que era B, só que eu não sabia emendar tudo, né? Então eu me atrapalhava, né? E hoje, graças a Deus, já sei bastante coisinha, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né? Para se aprender. Estamos de volta no Espaço Cidadão, aqui pela sua TVAO. Nosso tema de hoje, o idoso. Ele é aproveitado? Ele tem um quase final de vida condigno ou não? Antes de você me apresentar uns números que a gente comentava aqui, Vilmar, e a gente conversava nesse intervalo também, é o seguinte, mais cuidado com o idoso dentro de casa. Você citou dois exemplos. Tapetes que fiquem grudados no chão é uma necessidade. Aquele corrimão, aquele apoiador dentro do banheiro. O ideal é que uma pessoa com mais de 80 anos não viva sozinha, tudo isso. E a minha avó faleceu com 92 anos e tinha uma frase fantástica. Ela teve um infarto fulminante e tal. Ela dizia o seguinte, eu quero ver você chegar a 92 como eu, sem incomodar ninguém. 92 anos. Faz 20 anos que ela faleceu. Sem incomodar ninguém. Não precisa de ninguém, com a graça de Deus. Mas você tem dados aí que são importantes da diferença daquilo que nos espera? Mas vão ser 30 e poucos milhões de idosos logo, logo? Logo, logo. Em 25 anos, a população de idosos no Brasil vai passar de 30 milhões de pessoas. Então, veja quanto trabalho tem que ser produzido para sustentar essa população. Então, o estudo do IBGE, feito em 2001, diz que em 25 anos a nossa população vai ser superior a 30 milhões de pessoas. A população de idosos. A população de idosos. Apesar de ser preocupante esses dados, a gente tem que olhar de outra maneira, ter uma outra interpretação. Que essa interpretação venha, como eu já citei, quebrar paradigmas no futuro. Hoje, isso é alicerçado no preconceito de que o idoso não tem mais potencial, não tem mais valia. Mas, na realidade, é outra. Nós estamos vendo nos dias de hoje que é outra. E, na obra da Saraya, de 1999, na página 74 a 75, ela fala ali sobre, na sua obra, as artimanhas da exclusão. O que está acontecendo? Quantos idosos com capacidade produtiva, que possuem técnicas não formalizadas e documentadas, que podem ser transmitidas de geração em geração? Pode ser transmitidas de geração em geração. Quer ver um exemplo? Quantos jovens, hoje, sabem fazer uma tarrafa? Um exemplo simples. Quantos? Vai ser difícil. A não ser que seja parente de pescador. Exatamente. Eu aprendi a fazer tarrafa com o meu pai. Hoje eu não tenho mais o que ensinar, porque eu tenho uma filha já casada, então não vai ter interesse de fazer tarrafa. Mas quem mora nas colônias de pesca ainda tem isso. Esse aprendizado vem de onde? Vem do pai. Que o pai herdou do avô também, que era pescador. Então é um conhecimento, pode ser simples, pode ser, mas é de grande valia. Rendas de bilho. Rendas de bilho. A própria fabricação do bilho. Todas as coisas que nossos avós utilizavam, que hoje deixam saudades nas pessoas. Hoje, você faz uma tarrafa? Muito não. Mas é fácil, né? Ali nas três pontos eu vou ali comprar uma tarrafa e pronto. Está tudo. Mas era o prazer. Meu pai hoje, com 82 anos, ainda faz todo dia tarrafa. Então, é uma coisa que não se perde no tempo, esse conhecimento, né? Então, apesar de todo esse aparato, o conhecimento dele ainda é multiplicador. Pode ser multiplicador. E o Estado está aí para garantir os direitos do idoso. Por isso que foi formada a lei das 1741, que é o Estatuto do Idoso. A lei traz toda uma gama dos direitos dele. Dos direitos e deveres. Mas, será que todas as pessoas sabem que existe um Estatuto do Idoso? Daí que vem a cartilha, é isso? Daí que vem a cartilha, que vai ser distribuída para todos os municípios. Hoje, te apresentei, aqui a cartilha, que existe hoje com os direitos do idoso. E aí está toda a lei de 10.741, que criou o Estatuto, e a lei 8.878, que é o Estatuto do Idoso. Então, o que insere? Ele faz inserção de todas as coisas que o idoso tem como proteção para ele. Estou te devolvendo os teus direitos aí. Mas você é um broto ainda perto de mim? Você está com 50 anos? 50 anos. Não, eu tenho um exemplo agora, eu vou ter que me usar como exemplo, pelo seguinte, eu estou com 73 anos. E está muito novo, né? Trabalhando ainda, tranquilamente, fazendo aquilo que eu gosto, que é rádio, jornal e televisão, cerimoniais, eu me sinto útil. Agora, te pergunto o seguinte, Vilmar, quantas pessoas como eu não estão sendo aproveitadas? Ah, já tem 70 anos, pode despachar, não serve para nada. Infelizmente, tem gente que pensa assim ainda. É verdade isso? É verdade. É tão verdade que a gente vê no meio social a exclusão dessas pessoas, né? Mas o idoso, ele já está começando a perceber os direitos dele. Ele já está mudando essa realidade. Nos ônibus, no transporte coletivo, isso? Isso, isso foi lei também, foi do estatuto do idoso, né? Que aprovou que ele tivesse o passe livre após 65 anos nos ônibus, apesar de que o estatuto do idoso, no artigo 1º, diz que quem é pessoa idosa? É aquela que tem 60 anos ou mais. Ou mais. Ou mais. Aí você está, então, mas eu tenho 60 anos e não tenho direito ao passe livre no ônibus? Aí existem outras especificações. Essa lei não é de 60 anos, é para 65 anos. Aí ele passa o passe livre dentro do coletivo. Mas assim, não todo o que se pode dizer... Só para completar isso aí, desculpa me interromper, tem questão de remuneração, de quanto eu ganho ou não? Ou vale para todo mundo? Não tem, não faculta remuneração e nem o que tu tem. Não interessa o que eu ganho. Se tu... Se eu provo que eu tenho 65 anos, ônibus de graça. Exatamente. Exatamente. Não tem cota, nada dessa história? Não, não tem cota, não tem cota. Não tem cota. Então, o que que se está fazendo? Está se aprimorando através de resoluções. O conselho vem trabalhando, vem fiscalizando, vem orientando que as prefeituras, aquelas que não ainda têm os conselhos, que os montem, que os formem. Porque eles têm idosos na cidade deles, né? E tem uma coisa. Hoje, para ter conhecimento, semana passada a gente teve uma reunião com o Ministério Público, com o proponitório Cristina. E o Ministério Público está interessado nesse foco também. E agora também o Tribunal de Justiça também está se inserindo também, está sendo parceiro do Conselho Estadual do Idoso. É, porque lá também tem um bocado de idosos. Também tem. E o próprio desembargador tem interesse também, que está criando esse assunto, que tem interesse também. Você acha que está todo mundo pegando junto, então, em torno desse tema idoso? Olha, grande parte, grande parte sim. Mudou a realidade em 10 anos, é isso? Mudou. Mudou a realidade em 10 anos. A gente tem visto hoje, como a gente viu na apresentação ali, pessoas que com 70 anos se inserindo já na internet. A minha sogra também já está começando a aprender a lidar com a internet, que tem mais de 70 anos. E outra coisa. Isso, eu deixei para o finalzinho, que nós temos 30 segundos ainda. E como o idoso dança, né? Dança, eu conheço várias pessoas. Pé de valsas e mais pé de valsas. Pé de valsas que dançam muito bem. Isso aí afasta a doença da pessoa. Afasta a doença. Alegria de viver. É a vontade de ser útil. Quando você se sente útil, você se sente para cima, você se sente empolgado, que é alegria de viver. Vilmar, muito obrigado pela conversa que nós tivemos aqui no Espaço Cidadão. Sempre que você precisar para tratar de tema dos idosos, a TVA está à sua disposição, ok? Ok, muito obrigado. Eu conversei com o Vilmar da Silveira e lhe apresenta o Conselho Estadual dos Idosos. E lembre-se, 60, 70, você tem condições de continuar produzindo tranquilamente. E faça valer os seus direitos. Isso é muito importante. Exija o cumprimento dos seus direitos. Você acompanhou pela TVA, no programa Espaço Cidadão, o tema desta semana. O idoso. Como é que ele é tratado em Santa Catarina? Um grande abraço e voltamos a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho